Música Quem tá feliz é o gritinho Quem quer ir pra sétimo aqui no final Os chingadores chegaram Agora a bagunça tá feita Vai descer de ser Quem quer ir Quem sabe, sabe, sabe Toque, 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 toque Abre, abre a porta, alô E eu quero cuidar Não adianta se esconder O tigre é o batido Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááámááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Amém, 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 amém